Tudo que eu faço Ficou resumido E eu não a acho Tão legal No meu jardim A flor da esperança Que morreu A alegria que existia Em mim Há muito tempo desapareceu Anseios e desejos São mistérios São mistérios Sobrenaturais Me tira a paz Me tira a paz E eu faço tudo por você Coração Reclama o teu ser Meu sentimento forte É você É você Tudo que eu faço na vida É pensar em você Eu sinto que sou Teu escravo Sou amante Do teu ser Mistérios confusos Ocultam Teu lado sensual Meu mundo ficou resumido E eu não a acho Tão legal No meu jardim A flor da esperança Que morreu A alegria que existia em mim Há muito tempo desapareceu Anseios e desejos São mistérios São mistérios Sobrenaturais Me tira a paz Me tira a paz E eu faço tudo por você Coração Reclama o teu ser Meu sentimento forte É você É você Eu faço tudo por você Coração Reclama o teu ser Meu sentimento forte É você É você É você É você Eu faço tudo por você Coração Reclama o teu ser Meu sentimento forte É você É você É você É você Eu faço tudo por você